Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu sou o professor Jalbert e nessa nossa aula de hoje eu vou te ensinar sobre o critério de Sassenfeld nas nossas aulas de cálculo numérico atualizado. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender bem direitinho sobre esse critério de convergência. Vamos lá! Então hoje você vai aprender sobre esse critério que a gente vai estar utilizando no método de Gauss-Seidel. Se você ainda não assistiu as nossas aulas anteriores do nosso curso atualizado de cálculo numérico, vale a pena você assistir para você entender sobre esse método, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse critério aqui de convergência que a gente utiliza no método de Gauss-Seidel, tá? Antes de a gente mostrar para você, eu queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana que a gente posta vídeo novo aqui no canal, tá certo? Além disso, compartilhe esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita e pode se beneficiar com ele, tá? E isso vai estar ajudando bastante a gente aqui e ajudando outras pessoas também, tá bom? Então vamos lá! Critério de Sassenfeld, como é que esse cara funciona, tá certo? Como é que a gente utiliza isso aí para informar para você se o método de Gauss vai funcionar ou não. Olha só, percebe isso aqui. Eu tenho esse sistema de equações aqui, tá certo? Em azul, tá? Então eu tenho 10x mais 2y mais z igual a 7. x mais 5y mais z igual a menos 8. E 2x mais 3y mais 10z igual a 6, tá? Você vai estar calculando alguns parâmetros beta, tá certo? Beta 1, que é da linha 1. Aí você vai calcular um beta 2, que é da linha 2. E você vai calcular um beta 3 da linha 3 até um beta n, dependendo da quantidade de linhas que você tem aqui. O que é que você vai estar utilizando? Você vai estar utilizando esses coeficientes aqui, os coeficientes que estão multiplicando o x, o y e o z aqui, tá? E olha só isso aqui, tá certo? Você vai estar sempre utilizando os módulos desses caras, tá? Esse é outro detalhe que você precisa estar presente para isso. Você vai estar utilizando sempre os módulos desses caras. O que é que acontece? Como é que eu calculo o beta 1, ou seja, da linha 1, tá? No denominador, eu vou colocar o elemento da diagonal principal da linha, tá certo? No caso, o 10, tá? E no numerador, eu vou colocar os coeficientes multiplicados pelos y e pelo z aqui. Ou seja, eu não estou colocando o elemento da diagonal principal nesse caso. Então, eu vou pegar, coloquei o 10 no numerador e vou pegar o 2 e o 1 aqui. Eu vou pegar o módulo desses caras e vou somar, tá certo? E colocar no numerador. Aí, eu vou ter 3 dividido por 10, dando 0,3 e esse vai ser o meu beta 1, tá? Como é que eu calculo o beta 2? Aí, percebe, tá? O beta 2, ele vai ser dependente do beta 1, tá certo? Mas, do mesmo jeito, eu vou para a linha 2, pego o elemento da diagonal principal, que é o 5, e coloco aqui no denominador, beleza? Aí, o que é que vai acontecer? Do x, eu vou pegar 1 vezes o beta 1, que é o 0,3. Então, vai ficar 1 vezes 0,3. Ou seja, eu vou pegar o coeficiente que está multiplicando o x e multiplicar pelo beta 1, conforme está aqui. Tá legal? E vou somar com o z, com o coeficiente do z, que nesse caso também é 1. Quando você fizer essas continhas, vai te dar 0,26. Então, percebe, acho que você já deu para perceber, né? Se eu estou na linha 1, no numerador, eu vou trabalhar não com x, mas com y e com z. Se eu estou na linha 2, eu não vou trabalhar com y, porque o elemento da diagonal principal nessa linha é o do y, é o coeficiente do y. Então, eu vou trabalhar no numerador com o x, ou com os coeficientes do x e do z. Naturalmente, no beta 3, eu vou pegar no denominador o elemento do z, mas no numerador eu vou trabalhar com os elementos do x e do y. Então, é assim que a gente vai fazer. Só que o beta 3, do mesmo jeito como você calculou o beta 2 dependendo de beta 1, no beta 3, você também vai depender de beta 2 e de beta 1. E tem essa cadeia, tá certo? Ou seja, o atual é dependente das determinações ou das estimativas anteriores. E aí, como é que vai ficar? Quem é o A33, da diagonal principal da linha 3? É o 10, que está multiplicando o z. Então, ele vem aqui para esse denominador. Beleza? O que é que acontece mais? Eu vou pegar o coeficiente que está multiplicando o x, que é 2, e vou multiplicar por beta 1. Nessa ordem, tá certo? Então, vai ficar 2 vezes 0,3. Mas, do mesmo jeito, pego o coeficiente que está multiplicando o y e vou multiplicar agora pelo beta 2, que vai ficar 3 vezes 0,26. Quando você faz essas continhas, vai ficar 0,38. E você tem os três betas aqui, beta 1, beta 2 e beta 3. Então, você determinou, agora preste atenção que vem a regra, tá certo? Percebe. Você vai olhar para o beta máximo que você determina aqui. Então, vai depender muito da quantidade de linhas que você tem, obviamente. Mas, aqui a gente tem três para exemplificar esse critério, tá certo? Então, assim, como o beta máximo dos três aqui foi beta 1, né? Ou seja, como o beta máximo deu 0,3 e ele é inferior a 1. Ou seja, o teu beta máximo tem que ser inferior a 1, tá? Percebe isso? Então, como o beta máximo é igual a 0,3, que é o beta 1, e ele é inferior a 1, então, o método de Gauss-Seidel gera uma sequência convergente. Essa é a conclusão que você precisa chegar, tá legal? Então, você vai observar os teus betas aqui, vai pegar o beta máximo, e para convergir com o método de Gauss-Seidel, o beta máximo que você tem aqui, ele tem que ser inferior a 1. E aí, quando isso acontece, você pode garantir que o método de Gauss-Seidel gera uma sequência convergente. E além disso, tem uma observação, quanto menor for o beta que você determina aqui, quanto menor for o beta, mais rápida será a convergência segundo esse critério. Beleza? Coloca aqui nos comentários se você já conhecia o critério de Sassenfield, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também para a gente poder interagir. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana, que a gente posta vídeo novo aqui no canal. Peço também que você se inscreva no nosso canal aqui, obviamente, né? E, acho que eu já disse isso, né? E compartilha esse conteúdo com quem você gosta, tá? Beijo grande, forte abraço, muitíssimo obrigado por ter assistido ao nosso vídeo até aqui, e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.